Certo, 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 beleza Então estava eu aqui pelo meu quintal Caminhando e pensando naquela danada daquela cobra jararaca que eu achei aí no domingo Aí falei, vou fazer um outro vídeo aqui, vou lá apanhar uma néspera Para mostrar para o pessoal, pode ser que alguns não conheçam Isso aí é a néspera, alguns chamam também de ameixa Aí eu fui lá em cima, tem um pé de ameixa lá em cima também Fui lá em cima colher um pé de ameixa Aí estou lá, estou bem aqui nesse local, estou descendo por esse caminhão mais limpo E pensando, a cobra que eu achei estava bem aqui nesse cantinho, bem aqui Estava nesse cantinho aqui Aqui que eu manipulei ela, eu trouxe ela para cá, para lá Aí coloquei no balde e soltei Aí pensando nela, descendo ali De repente, olhei essa mangueira preta Tomou um susto do lado dela aí Não é possível A cobra voltou Bendito seja Deus, a cobra voltou Pensei comigo Ah, mas não é, mas não pode ser, não é possível Aí eu olhei bem melhor e falei, mas essa cobra menor O pescoço mais fino É o macho Aquela que eu achei bem aqui, estava bem aqui Eu fiz as filmagens Era diferente, era a fêmea Esse é o macho Esse danado é o macho Rapaz, mas eu tomei um susto Ao mesmo tempo, fiquei ofegante Fiquei sem saber o que fazer E agora, vou ter que fazer o processo tudo de novo Vou ter que pegar esse também É um bicho arisco de mexer Peçonhento, briguento Complicado mexer com esse animal dessa espécie Sem experiência, sem o material correto Mas Eu tenho que mexer com isso Ah, bicho Eu pensei também em matar esse aí Eu de chinelo, rapaz De chinelo, do mesmo jeito que eu sempre ando Pensando, me livrei do bicho Me livrei, domingo Esse dia era uma quarta-feira Há quatro dias Depois Quatro dias depois Aí, quem tá aí, ó O Sabiá O Sabiá tá monitorando essa cobra pra mim Como sempre O Sabiá são aves muito inteligentes São aves espertas Ela Logo que esse bicho se põe a deslizar aí pelas folhas O Sabiá já percebe Percebeu logo Eu também acabei dando sorte de De ter visto essa também O bicho peçonhento Bravo Bravo As presas dele São duas agulhas cirúrgicas Se picar É complicado É complicado Não pode nem pensar em uma coisa dessas Por isso tem que manipular com muito jeito Com muito cuidado Então Vou pegar Capturar essa também Vou filmar Fotografar E vou soltar É o jeito Não tem outra coisa pra fazer Vou soltar também Essa danada Não tem outra coisa Para öğren Tá bom Não tem outra coisa 吧 É e aí Vamos lá Tá bom Papai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 P hopeless Muita sorte Muita sorte Quem mais passa por aqui Não se picar por esse peixe Muita sorte Muita sorte Muita sorte